Finalizamos os solos desse gênio chamado Roberto Ciborgue, desse disco que vai ser um dos maiores, dos maiores, a história de todo mundo, e ficou demais, cara, quero parabenizá-lo, os dois, viu? Aqui, ó, o nosso mascote, o mascote do Veracruz, o príncipe dos mares, então conta. O vampirinho do metal, ele falou que só gosta de comer. Olha o cofurado. Olha o cofurado ali. É, o café. Tá pronto o café? Que delícia. Já vamos lá, obrigado. Pois é, galera, terminamos hoje, faltavam três solos pra finalizar, e cara, foi isso aí, tô extremamente, assim, digamos, cansado, mas muito realizado, porque esse é o disco da minha vida, que o Eduzão me deu esse presente de poder fazer parte, cara, esse cara pra mim que é o, tipo, o meu ídolo de uma vida. A gente foi construindo o disco solo e tal, mas aí, meu, foi tomando um rumo que entrou um monte de gente, né, participando e pessoas importantes, né, que levaram o disco pra outro nível, não de música, de comprometimento, de autoastral, energia, então, cara, a gente tá com uma galera não só da banda, né, tipo, o Tiaguinho, não tem outro cara pra gravar metal no Brasil. Esse é o melhor. Não tem outro. E aí, cara, tem... Cara, eu preciso dizer que você vem gravar aqui e você sente que tá na sua casa ali, que o cara te trata... Parece que tá em casa, começa a chegar boleto do nada. Tem café. Mas, cara, é assim... Edu ficou feliz com as guitarras. Matou, tudo pronto, agora, meu, agora é com o Dennis Ward lá na Alemanha, mixando e a gente acompanhando, obviamente, a gente tá fazendo a supervisão de tudo, né, principalmente o Tiaguinho e o Bianchi, né, que ele é o, vamos dizer, a cabeça, a mente da parte técnica, né, de áudio, né, no caso, e aí a gente passa tudo por ele, e ele dando o ok, o Veracruz tá pronto pra vocês aí. E é isso. Agora botou, tipo, uma... Eu tô fodido. Eu vou te falar uma coisa, eu já dei esse depoimento algumas vezes... De novo. Cara, não, assim, tipo, eu não quero parecer, sabe, redundante, mas eu acho, sinceramente, Beto. Eu faria tudo de novo. Sabe o que é que é isso? No seu disco solo. Cara, eu acho, assim, a gente tá vivendo, fazendo história, que a gente fala isso, pelo menos eu encho muito o saco deles, que toda vez que qualquer preguicinha de refazer alguma coisa, de ir pra algum lugar que a gente pode fazer melhor, e bate aquela coisa... Ah, não, tá bom. A gente fala, cara, isso aqui a gente tá realmente fazendo um disco histórico. Tem vários discos no Brasil, e no mundo, obviamente, mas aqui no caso do heavy metal brasileiro, que é um celeiro, né, tem alguns discos que... É uma divisão, é um antes e depois. É um divisor de águas, eu diria. Esse é um desses discos, não só pela qualidade de tudo que tá acontecendo, que o Edu acabou de falar, pela energia, isso é uma coisa que não tem mais nos discos, eu queria muito que isso acontecesse nesse disco. As pessoas, hoje em dia, quando a gente grava tudo no computador e tal, 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 tal... É meio automático, né? É meio automático. As pessoas parecem que não sentem mais o disco, porque a gente só não ouve, a gente sente. Olha, enquanto eu falo, eu começo a ficar emocionado, porque é emoção, cara. Mas é verdade, esse disco... Tem que se emocionar. Cara, muitos se envolveram. Música emocionada. Todo mundo trabalhou emocionado, cara, isso é muito importante. E na guitarra, eu acho que é um disco divisor de águas também, porque a gente divisou muito o Edu e eu, a gente brinca muito com o Beto, que é um cara que acho que nunca esteve num Natal, num Réveillon, nunca foi num aniversário. O cara tava sempre... Mas filho, esse aniversário, foda-se, mãe! O Alvin perguntou no almoço, assim, agora na sua série, você vai jogar videogame? O que você vai fazer, Beto? Eu falei, nunca joguei videogame. Eu sei o que é videogame, é o Guitar Hero. Ou seja, não é brincadeira, cara. Assim, pra você chegar no nível de excelência, pra quando a vida puxar você pelas bolas e falar, cara, agora é a tua hora de mostrar seu valor, você tem que estar preparado. Esse cara... Ele estava preparado. É isso, galera. O braço agora funcionou. Veracruz. Olha isso aí, moleque, tá muito chato. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.